Aqui na Cidade de Horizonte nós vamos agora conversar com a Secretária de Assistência Social e Trabalho. O nosso bate-papo com a Secretária com referência à Unidade Móvel de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. Uma parceria Governo do Estado e Prefeitura de Horizonte. O ônibus que chegou hoje, quarta-feira, dia 10 de novembro na Cidade de Horizonte, por dois dias esse ônibus vai realizar um trabalho especificamente para essas mulheres. Você vai conferir nas imagens de Ednei Oliveira. Batei um papo aqui rapidinho com a doutora Marcélia Mello. A doutora Marcélia Mello é Secretária de Assistência Social e Trabalho do município de Horizonte. A doutora Marcélia já dispensa apresentação, já teve algumas vezes no nosso programa de rádio, já teve algumas vezes no nosso programa de TV. Mas a nossa conversa com ela é com referência à Unidade Móvel de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, que está instalada aqui em Horizonte, vai passar dois dias aqui em Horizonte fazendo um trabalho. Aliás, esse trabalho já até iniciou, tivemos lá, estava vendo uma roda de conversa, um bate-papo. E é interessante que as mulheres do município de Horizonte possam ficar atentas a esse serviço que a Unidade Móvel vai prestar nesses dois dias ao município de Horizonte. Doutora Marcélia, mais um trabalho importante, mais um serviço sendo prestado à comunidade, na parceria, Prefeitura de Horizonte e Governo do Estado. Certamente, Alex. Bom dia a todos e a todas que nos assistem, né? E a importância da gente garantir direitos. O Caminhão Lilás é um espaço, um programa do Governo do Estado, da Coordenadoria de Direitos da Mulher, que visita os municípios, trazendo mais esse suporte na proteção aos direitos da mulher, né? Então, aqui a gente está tendo o atendimento de psicologia, o atendimento do serviço social com assistente social, o atendimento de orientação jurídica, a respeito daqueles temas que dizem respeito, que permeiam aí a questão da violência contra a mulher. Lei Maria da Penha, a questão dos direitos da pensão alimentícia, a questão dos direitos da investigação de paternidade, da questão do acesso à justiça, nas temáticas que dizem respeito à mulher. Então, a gente está com esse serviço. Fora isso, a gente também está realizando lá com a equipe do Estado, diga-se de passagem, é uma equipe mista. Tem os profissionais que vieram do Estado com o caminhão e tem os profissionais da Prefeitura lá também, fazendo roda de conversas, fazendo algumas outras orientações e isso muito linkado com o CREAS, com o Centro de Referência Especializado, porque esse atendimento é um atendimento primário. Verificada a necessidade de atendimentos posteriores, essas mulheres são encaminhadas por CREAS e aí vão ficar tendo o acompanhamento do CREAS. Doutora Masséria, esse ônibus vai passar dois dias, esse ônibus lilás aqui, como é conhecido, ele passa dois dias em Horizonte? Nesse momento, Alex, a disponibilidade do ônibus foi para um dia. Um dia, hoje então? Hoje, hoje, né? Está desde manhã e vai ficar até o final do dia. Porque eles estão fechando, vamos dizer assim, um ano das atividades e estão tentando cobrir o maior número de municípios. Já planejado para o próximo ano, a gente está fazendo o pedido à SPS, a Secretaria de Proteção Social do Estado, para que ele possa passar mais tempo. Mas hoje também, nessas rodas de conversa, nesse momento do encontro das equipes, essa troca de experiência e orientação para que a gente possa intensificar o atendimento que está sendo feito aqui pelo próprio município. Agora, interessante, apesar do pouco da permanência ser curta, mas a gente já viu um efeito que as pessoas estão procurando. Só apenas uma sugestão. Acho que na próxima oportunidade, poder se levar também à zona rural, né? Para que as mulheres da zona rural também possam ter esse atendimento. Doutora Masséria, muito obrigado. Fico feliz em lhe fazer uma visita, em vir aqui à sua Secretaria pela primeira vez. Você sabe que as portas sempre estarão abertas, sempre estão abertas do Grupo Liberdade de Comunicação. Para, em outra oportunidade, a senhora marcar presença no nosso programa de rádio, de TV, para a gente falar da expansão do trabalho. E rapidinho aqui, bem rápido, aqui a doutora Masséria, eu entrei aqui na reunião com o comandante do Corpo de Bombeiros, que é um projeto novo, aguarde, vê um projeto novo, parceria, Secretaria de Assistência Social, Prefeitura de Horizonte e Corpo de Bombeiros aqui do município de Horizonte. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, Alex, poder estar sempre presente junto ao seu público, porque é um espaço de comunicação importante. E a sua sugestão de que o ônibus vá à zona rural é importantíssima, a gente tem que dar acesso às pessoas da zona rural, tanto é que hoje as mulheres que estão interessadas em vir o CRAS está garantindo esse acesso, trazendo para garantir que aquelas que procuram atendimento não deixem de ser atendidas. E quanto a esse momento aqui, realmente ele nos pegou no flagro aqui, né, Alex? Conversando com o comandante do Corpo de Bombeiros, comandante Marques, a gente está aqui pensando algumas estratégias para otimizar e chegar mais perto da população e o comandante vai ter a oportunidade de falar de maneira mais esmiuçada sobre isso, a gente vai ter um momento para conversar. Mas muita coisa boa aí, cada vez mais chegando, né, é a gestão do nosso prefeito Nezinho sempre preocupado, o que é que a gente pode melhorar? Todo dia a gente pode melhorar o atendimento, todo dia a gente pode trazer uma estratégia nova para chegar à população, às demandas da população e de aproveitar para agradecer o comandante, que teve a disponibilidade de vir para conversar, para conhecer a secretaria e para que a gente possa começar a pensar novas ideias aí. O Corpo de Bombeiros é uma instituição que é muito respeitada pela população em todo o Brasil. A gente sabe da importância do serviço que é prestado pelo Corpo de Bombeiros. Quando falam em Corpo de Bombeiros, a gente só fala em incêndio, é para apagar incêndio. Não é só para apagar incêndio, não. Tem um trabalho social muito importante e que nessa parceria com certeza vai dar bons frutos. com imagens de Ednei Oliveira e Alex Montenegro para o programa Ponto a Ponto.